Que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais E como será que se copa o rosto ante a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais Pra que tu cresça, Senhor